Esse é o Pique, bebê, há cinco produções É do verão, cara, é do verão Eu gosto muito, é assim, ó Tá me chamando de professor, sabe que na cama eu sou perverso Às vezes só quero beijinho, na mora só quero sexo Te pego com muito prazer, na serenidade você quer e eu quero Sabe que o poder é perverso, sabe que o poder é perverso Sabe que o poder é perverso, sabe que o poder é perverso Você fica dando sonhar de eu, deixa eu botar o meu boneco 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 Tá me chamando de professor Sabe que na cama eu sou perverso Às vezes só quero um beijinho Na mão eu só quero Te pego com muito prazer Na seriedade você quer e eu quero Sabe que o pó é perverso Só vou te pedir uma coisa Só abre, só abre, só abre Você fica só sonhadinho Deixa eu botar meu boneco 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 Deixa eu bota meu boneco Não para não bebê, não para não, toma toma Deixa eu bota meu boneco Viola, viola, viola Passivo, produção É pra meter o passivo, balança o pescoço Balança o pescoço Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Eu vou mandar pra ela, bicho, eu vou mandar, vô Sobe, 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 do, do, do Deixa eu bota meu boneco 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 Soltando o to de frente, prende, solta o gem, botou 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 gem... R, V, R, V de favela é brega, brega na maloca Sequencial de vá por vá, batendo na sua Só tem um tom de prende, prende Só tem um tom de prende, prende Só tem um tom de prende, só tem um tom de prende Pogême, 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 Pogême Pogême, 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 Pogême Não fala não, meu pagodão, faz coisa Pogême, gulhar do gueto, tudo a purinha Pogême, salve agora Só violão Aderga gringa, tamo junto Pronto, Adoro Croset, Civi Black, Monique Rifas, Thiago Menados Barber, Bette Ed Rifas, só mantém. É rive, é rive de favela, é brega, brega na maloca, sequência de vá por vá, batendo na sua, só tô de frente, só tô, tô de prende, prende. Ojebis, ojebis, ojebis. Ojebis, 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 ojebis. Ojebis, ojebis, ojebis! Não para não, bebê! Não para não ó! Ojebis, 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 ojebis. Ojebis, ojebis que gravações... Criado, óh! Só bantei... A bater deixa o polêmico forte também, vô. 9, 9, 35, 35, 35. A 5, produção! Sonda, é com o Paredão. Lupa, Paredão. Pereira gosta. Pântara, Paredão. Neguinho do Celta. Derrete, Paredão. Alcione, Paredão. Pereira gosta. R, V, R, V de favela é brega. Brega na maloca, sequência de vá por vá. Batendo na sua, solta o tom de prende. Solta o tom de prende, prende. Solta o geme, bota o geme, bota o geme. Bota o geme, bota o geme, bota o geme. Mas o que você gosta? Bota o geme, bota o geme, bota o geme. Bota o geme, bota o geme. Bota o geme, bota o... Esse é bota! Conde! Bota! Mas o menino dá cinco, bebê. Bota! Uou! Eu bato, 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 bato. A xereca, areca. Terminamos já faz um tempo e se trombamos no rolê. Terminamos já faz um tempo e se trombamos no rolê. Então não sufoca, saia do meu pé. A xereca é minha e eu dou pra quem quiser. Então não sufoca, saia do meu pé. A xereca é minha e eu dou pra quem quiser. Hoje eu tô de boa, hoje eu tô na sucessagem. Vem me botar suave, vem me botar suave. Vou te botar suave, vou te botar suave, vou te botar suave. E hoje eu tô de boa, hoje eu tô na sucessagem. Hoje eu tô de mãe, hoje eu tô na sucessagem Vem me botar suave, vem me botar suave, vem me botar suave Terminamos já faz um tempo e se trombamos no rolê Então não sufoque, a saia do meu pé A cheira é que é minha e eu tô pra quem quiser Então não sufoque, a saia do meu pé A cheira é que é minha e eu tô pra quem quiser Hoje eu tô de boa, hoje eu tô na sucessagem Vem me botar suave, vem me botar suave, vem me botar suave Hoje eu tô na sucessagem, vem me botar suave Vem me botar suave, 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 vem me botar suave As cinco produções Hoje eu tô tudo boa, hoje eu tô no sucesso Bebe, bota sua vida Bebe, bota sua vida Bebe, bota sua vida Bebe, bota sua vida Vou te botar sua vida Vou te botar sua vida Vou te botar bombar Vou te botar bombar Vou te botar bombar Bebe, bota sua vida Viola, viola, viola Esse é o pique, bebê Esse é o pique, bebê As coisinhas mais pra frente Bia na voz Só mantém Intimado, pole Intimado, pole Eu vou puxar, Bia, eu vou puxar Posso? Ó A cheira que é sua Você dá pra quem quiser A cheira que é sua Você dá pra quem quiser Hoje eu tô de boa Hoje eu tô na sucessagem Hoje eu tô de boa Hoje eu tô na sucessagem Vou te botar suave Vou te botar toma Vou te botar suave Vem, me bota sua vida 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 Hoje eu tô de boa Hoje eu tô na sucessagem Hoje eu tô de boa Hoje eu tô na sucessagem Sou viola Ele ainda gosta Conde Se ela tá pedindo Pra eu botar suave Vou botar daquele jeito Terminamos já faz um tempo E se trombamos no rolê Terminamos já faz um tempo E se trombamos no rolê Então não sufoca Saia do meu pé A xerequinha eu dou pra quem quiser Então não sufoca Saia do meu pé A xerequinha eu dou pra quem quiser Hoje eu tô de boa Hoje eu tô na sucessagem Vem me botar suave 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 Vou te botar suave Hoje eu tô de boa Hoje eu tô na sucessagem Vem me botar suave Vem me botar suave Vem me botar suave Esquece! Hoje vai rolar esqueminha, hoje ela quer dar Ele banca, paga tudo e no final eu vou pegar Vou meter na GPS e pagar 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 Ele banca, paga tudo e no final eu vou pegar Ele banca, paga tudo e no final o pole vai pegar Vou meter na GPS e pagar Vou meter na GPS e pagar Vou meter na GPS e pagar Vou bater na GP, joga baixinho As coisas, o cara paga tudo E no final ela quer me dar Que nós é isso, nós me andamos cego Hoje vai rolar esqueminha, hoje ela quer dar Hoje vai rolar esqueminha, hoje ela quer dar Ele banca, paga tudo e no final eu vou pegar Vou meter na GP sem pagar Vou meter na GP sem pagar Vou, vou meter na GP Vou, vou meter na GP Cada dia vem Vou meter Eu não pago nada, véi, tudo de graça Vai paga sim, ah tá, não paga nunca Vai paga sim, ah tá, não paga nunca Vai paga sim, ah tá, não paga nunca Eu pago nada, vou meter você e na sua amiga vaga Vou meter você e na sua amiga vaga Não paga não, não vou pagar Vou meter em você e na sua amiga Viola! Vai paga sim Vai paga sim Vou meter em você e na sua amiga Vou meter em você e na sua amiga Comerter em você e na sua amiga vagabunda Comerter em você e na sua amiga vagabunda Comerter na GP se pagar, comerter na GP se pagar Comerter na GP se pagar, comerter na GP se pagar Comerter na GP se pagar, comerter Esquece! Eita casal do caralho, onde chega quebra tudo Eita casal do caralho, onde chega quebra tudo Ela é viciada, viciada no seu vagabundo Viciada no chão, vai no chão, vai no chão lá Dançando com seu vagabundo, tá morrendo com seu vagabundo Se ela é viciada, vem, vá lá Dançando com seu vagabundo, tá morrendo com seu vagabundo Dançando com seu vagabundo, tá morrendo Dançando com seu vagabundo Só viola, ó Só mantém Ritimado, bebê Ritimado, bebê Ritimado É o 01 É o 01 da 5 Toda vida Pega a fita, ó Eita casal Eita casal do caralho, onde chega quebra tudo Ela é viciada, viciada no seu vagabundo Dançando, dançando, dançando com seu vagabundo Dançando com seu vagabundo Vai no chão, bebê Vai no chão, agarradinho com ele, vá Dançando com seu vagabundo Dançando com seu vagabundo Dançando com seu vagabundo Só viola Na frente do paredão Tá querendo Ela tá querendo Sexo 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 Ela é viciada, seu vagabundo Ela é viciada, ela é viciada Dançando, dançando, dançando com seu vagabundo Dançando com seu vagabundo, dançando com seu vagabundo Dançando com seu vagabundo Dançando, 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 vai pedeiro Já vai, com gravações Esse é o momento do sexo, agora do sexo Sexo, sexo, sexo... Sexo, sexo... Sua violão E o tranqueiro gosta, o nordeste gosta, o Ingen Velho da Federação, o Ingen Velho de Brotas, Cajazeiras, Mato Escura, o Maçarin gosta, CC Modas, esse é o PIC CC, esse é o PIC CC, o colhão dos panas, tá o fit do pano então, ela ta querendo sexo, 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 P.U. Toda a vidaнуться com seu sexo, 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 p.u. Seu Caetano Esse é o pique, bebê Esse é o pique, bebê É um branco seu Foi sozinho pro baredão O Grupo e Vírus, velho Pega a fita Só botei Tu se prepara, abre as pernas No talentinho Eu vou por cima Bota tudo devagarinho Abra a boquinha, papainho Abra a boquinha, papainho Abra a boquinha, papainho Toma leitinho 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 Viola de novo Prepara, abre as pernas, bota o do talentinho Tu vem por cima, bota o devagarinho Abra a boquinha papai, toma leitinho Toma leitinho, toma leitinho Toma leitinho, toma leitinho Toma leitinho, toma leitinho Toma leitinho, toma leitinho Ah, viva bem, viva de cria, de cria, de cria Pega a vetor, te chamo de bebê, dá-te do leitinho Toma leitinho, toma, toma leitinho Toma leitinho, toma leitinho Toma leitinho, toma leitinho Toma leitinho, toma leitinho Toma leitinho, toma leitinho Você vai apanhar muito pra deixar de ser safada Vai apanhar muito pra deixar de ser safada Eu sou o único que te deixar de ser safada Toma leitinho, toma leitinho Toma leitinho, toma leitinho Toma leitinho, toma leitinho Toma leitinho, toma leitinho Tira o esquilado poli, esquilado poli Viola, esquilado poli O esquilado poli vai te fuder dentro do Corolla Pega o Uber, vai embora Que é o skunk toda hora Vou te fuder Te fuder, te fuder Dedo Corolla Dedo Corolla Eu vou te fuder Dedo Corolla Te fuder Dedo Corolla Eu vou te fuder Dedo Corolla Vou te fuder Dedo Corolla Te fuder Dedo Corolla Eu vou te fuder Viola, Viola, Viola O Poli vai te fudendo, Edu Corolla O Poli vai te fudendo, Edu Corolla Quer skunk toda hora, quer KS toda hora Tá de marola, tá de marola, tá de marola, marola Vou te fudendo, Edu Corolla Edu Corolla Edu Corolla Eu vou te fudendo, Edu Corolla Te fudendo O Poli te deixa forte O Poli te deixa forte O Poli te deixa forte Vou te fudendo, Edu Dar Maroc Edu Car confiance Eu vou te fudendo Eu vou te fudendo, Edu Dar Maroc Edu Dar Maroc Edu Dar Maroc Dê da Maroc Dê da Maroc Viola 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 Tu sabe que eu tô pra onda 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 Eu vou te fuder Dê da porrona Dê da porrona Dê da porrona Eu vou te fuder Dê da porrona Dê da porrona Vou te fure, eu vou te fure, vou te fure Vou te fure, vou te fure Viola, Viola, Viola Viola, Viola, Viola Olho, te amo Olho, te amo Olho, te amo Olho, te amo Vai no coração, no coração Vai no coração, no pal framework Olho botando, botando, botando Professora, palatada, palatada Olho, te amo Olho, te amo Olho, me existing Olho, meWhite Olho, me好的 看okus Olho, me bacterias Olha Bilba Viu? Ole vai te fuder dentro do Corala O Pereira vai te fuder dentro do Corala O Conde vai te fuder dentro do Corala O Adriano vai te fuder dentro do Corala O Júnior vai te fuder dentro do Corala O Gel vai te fuder dentro do Corala O Danilo vai te fuder dentro do Corala Felipe vai te fuder dentro do Corala Soldado vai te fuder, fuder dedo corola Fuder, 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 ah, dedo corola Eu vou te fuder, dedo corola Te fuder, dedo corola Vou te fuder, dedo corola Dedo corola, dedo corola Dedo corola, dedo corola Vou te fuder, ah, ai caralho Agora é vagabundo, velho, vagabundo, velho, vagabundo, vagabundo Mais coisa Pega a vitória Eu não sei se esse é o mundo, não sei se esse é o mundo É vários prints, bebê, eu de pau duro Tô no Instagram, vendendo conteúdo Senta pro vagabundo 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 Esse ali eu digo Passar uma visão pra não ver a sorteira que tá na frente do paredão Quando chegar em casa, abre o Instagram O Poli tá vendendo conteúdo São vários pacotes, vários prints, vários vídeos Poli de pau duro, bebê Eu não sei se esse é o mundo Não sei se esse é o mundo É vários prints, bebê Eu de pau duro Tô no Instagram Vendendo conteúdo Senta pro vagabundo 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 Doura Ela gosta de sentar que ele se apa? Brinca, brinca aqui, brinca, brinca lá Brinca, brinca aqui, brinca, brinca lá Dona gosta de sentar, dona gosta de sentar Esquece! Yes! 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 Yes!